Todos nós temos talento Todos temos algo que fazemos bem demais Pare e pense por um momento E logo saberá E logo saberá Que é a que gosta mais Médico, bombeiro, bom, vivão, aventureiro Físico, ciclista, construtor ou analista Arquiteta, bailarina, cineasta e não é só São tantas profissões que nas cabeças deu nó Música, quatro, bata, cientista ou fazendeiro Professora, empresária, esquente, sofado, leiro Piloto de corrida, turma, dor e paixadez Seja o que for, o importante é ser feliz Que você vai ser quando crescer Essa é a questão O que você vai ser quando crescer Deixa vir no coração O que você vai ser quando crescer Essa é a questão O que você vai ser quando crescer Deixa vir no coração Todos nós temos talento Todos temos algo que fazemos bem demais Pare e pense por um momento E logo saberá E logo saberá O que é que gosta mais O que você vai ser quando crescer Obrigado.